patiou meus irmãos hoje é o dia da gente ficar em casa um pouquinho dando uma olhadinha aqui no quintal aqui os pedacerola mas eu cortei tinha vários aqui ó mas eu cortei esses pedacerola aqui pede pede jaca aqui ó tem uns cinco anos espelho jack aqui é o quintal da minha casa que é o neemias na irmã nem mesmo então as manga já aqui os pés de manga aqui ó já tem umas manga aqui ó umas acerola tem uns 20 pedacerola aqui que eu pudei eles aí e daí o sol ficou um pouquinho minguado e aqui é o pés de manga aqui no quintal da minha casa glória a deus a gente não saiu para evangelizar a gente ficou aqui fazendo umas coisas de casa aqui que a gente tem que fazer isso aqui um pedacinho do quintal aqui de casa aqui glória a deus mostrando aqui para os irmãos verem aqui e hoje euจะ para os irmãos verem aqui vamos por nós as arrasas os irmãos verem aqui oresta glória a deus É benção Isso aqui é um pedacinho aqui do Quintal aqui de casa Vou mostrar aqui para os irmãos Em nome de Jesus Os irmãos veram um pouquinho aqui Quintal aqui de casa Uma área de proteção ambiental ali atrás A área de preservação Aqui é a Ruth Ruth Essa aqui é a minha filha Ruth Essa aqui é a minha casa Vem irmãos Aqui está Aqui está a Kombi A gente vai terminar ela aqui Para fazer missão Aqui vai ser a Kombi Missionária Os irmãos horem por nós aí E a gente ainda está aqui na luta Aqui para fazer Para concluir essa Kombi aqui Está faltando Pagar emplacamento dela E A mobília de dentro dela Impressão digital Ali está o Maradona Esse aqui é um palco irmão Quando eu fazia a cruzada evangélica por aí Esse aqui era um palco que eu usava Mas agora eu não estou usando palco mais não O palco agora é a rua Amém Aqui eu moro aqui Mas olha Aqui está Tenda de 6% A gente tem Mostrar um pouco aqui para os irmãos O lugar que eu moro aqui Amém É sossegado né irmão Olha aqui é sítio Tem uns Uns pé de coco aqui Que eu tenho que fazer uma limpeza aqui Esse coqueiro aqui Eu gosto daqui irmão Que é uma benção morar aqui Né Isso aqui ó A parte do meu quintal aqui Minha casa Minha irmã Rosa Minha esposa Outro pé de manga Aqui ó Isso aqui é uma Vou fazer um lugar para criar galinha aqui Mas aí eu não concluí Eu concluí aquela parte ali Vem Isso aqui é a parte de É a parte de Rechinho de mata Que tem aqui Tá vendo Mostrar aqui para os irmãos Tá vendo Vou mostrar aqui Isso aqui é sucata Essa aqui é a irmã Rose A irmã Rose é a missionária Rose aí ó Dando um Dando um grau Um grau Um grau Um grau aqui Na casa A casa eu não terminei ainda Mas no céu tem uma de ouro Isso aqui é mais sucata aqui Que eu guardei Trouxe Da oficina Da oficina Ixi É muita sucata Tem que dar um jeito Sumir com essa sucata Tá aqui ó Mas isso aí irmão Isso aqui Um pouquinho aqui Da parte aqui Do meu que tá aqui Vem? Que é o pé de Seriguela aqui É seriguela Estranho Esse que é Esqueci o nome agora Tá botando já ó Tá vendo Então é isso aí irmãos Isso aqui é um salãozinho Que eu fiz aqui Pra fazer culto aqui Eu fazia culto com os irmãos aí Às vezes ainda faço Mas eu tô fazendo mais Dentro da minha casa Às vezes Eu tô guardando mais coisas aí Que Os irmãos aí Tava pensando que era Concorrência aí Com eles aí Aí eu quentei Que estranho aí Deus é espírito né Vem? Então Mostrar um pouquinho aqui Pros irmãos aqui Ó Tá botando É isso aí irmãos Mostrar pros nossos irmãos aí Que Deus os abençoe Em nome de Jesus A gente mora aqui Isso é pra pregar Na capital Nas cidades por aí É por isso que a gente também Não prega sempre Porque Também tem dia Que a gente tá tão cansado Que é todo dia viajar Pra capital Pra trabalhar E E tudo mais Isso aqui atrás É cana Ó Isso aqui é cana Tá vendo? Aqui é cana A plantação de cana Tá vendo? E essa parte aqui É o Parte aqui Do quintal aqui Amém? Deus abençoe aí Todos os irmãos Em nome de Jesus Deus abençoe aí Amém Amém